Fala meus amiguinhos do FootClips, muito bem vindos ao canal, nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do corte DeuzebraCast, e o título do vídeo é o seguinte, eu já conheci vários protagonistas na minha vida, mas o coração do Adriano, reticência, vamos trocar de janela e ir logo para o conteúdo, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. O Ronaldo parece que ele era muito disciplinado com relação a tudo isso, né? Aí como que é a história do Adriano? Porque tem muito que o Adriano faltou nas fisioterapias. E ele admitiu isso, né? Até porque, e até isso aí levou ele também a perder uma Copa do Mundo, e eu assisti o documentário do Adriano, você assistiu, Sermani? Não. O documentário do Adriano é emocionante, cara. A vida desse cara é um negócio, tinha que virar mesmo um documentário, merece até um filme, porque o que esse cara passou, a gente acha que todo mundo que ganha dinheiro tem a vida resolvida e fácil, né? Não, a história do Adriano, a mente, o que ele passou, tudo que aconteceu na carreira, o Adriano ele era meio campista no Flamengo, do dia pra noite virou centroavante, tava na Inter de Milão, não tem cabeça que resista aí. Ele não era bem meio campista, ele foi jogando em todas as posições, ele foi zagueiro, e botaram ele como volante, depois botaram ele como lateral esquerdo, que ele era canhoto, ele ficou bastante tempo como lateral esquerdo e ia ser dispensado, até que o treinador da base lá, ele sempre fala que é o professor Carlinhos, que não é o Carlinhos Violino, é o outro Carlinhos que tinha lá, se eu não tô enganado aquele Carlos César, não lembro agora, mas tinha outro Carlinhos de fato trabalhando na base, resolveu testar, colocar ele como centroavante, e aí ele funcionou muito bem como centroavante, e isso fez com que ele não fosse dispensado, e aí ele já subiu pro profissional já como centroavante, não chegou a... o profissional do Flamengo já conheceu o Adriano Atacante, ele nunca foi meio campista no Flamengo pra depois virar centroavante e ir pra Inter de Milão, mas na base, de fato, ele chegou a ser durante bastante tempo lateral esquerdo. Nem centroavante era. O problema do Adriano, eu adoro o Adriano, convivi com ele, o problema do Adriano, provavelmente lá na sua adolescência, né, depois da juventude, depois que se tornou profissional, ele tinha que ter tido uma orientação emocional melhor, psicológica. O Gilmar Rinaldi tentou muitas vezes fazer isso, que era o empresário dele, né? Foi o empresário dele. Mas parece que sempre houve uma resistência no Adriano. Ele mesmo, né? Ele mesmo. Aí não tem jeito, né? Tanto que quando ele veio pro São Paulo, o São Paulo tentou isso através do Marco Aurélio, era o Marco Aurélio, parece que houve uma resistência também. Quando ele veio pro Corinthians, que não sou eu que vou falar aqui qual o grande problema dele, né? Sim, não, é de conhecimento até, tem muito conteúdo. E ele resistente também. Só que no Corinthians ele teve um problema. A lesão do tendão de Aquiles. Isso. A lesão do tendão de Aquiles foi submetida a uma cirurgia, a qual eu fiz. Só que ele não... Não seguiu a regra... O Coca-Cola. Ele admite isso, né? Ele admite isso. Você se arrepende de não ter seguido, né? Fala até que... Acho que você estava lá ainda na televisão quando ele teve aquela entrevista. Você até participou. O tratamento dele, pós-cirúrgico, foi mal feito. Você lembra? Ele operou numa quarta, quinta era feriado, ele foi... Na segunda-feira ele apareceu no Rio, sei o que eu estou falando isso. Uma foto dele na Folha de São Paulo e caminhando no shopping, né? Sim. Eu lembro, lembro, lembro. Lembro. Uma perda. Ele jogou fora o tratamento e... Olha, eu já conheci... Ele é famoso, né? É um protagonista. Claro. Já conheci vários protagonistas de futebol na minha vida. Mas o coração do... Sim, é por isso que eu falo do documentário. Você que não viu aí. Onde é que está o documentário dele? Veja o documentário. Sôr Mano, é uma coisa de impressionar. Eu acho que é na Paramount. O coração e a alma boa que esse rapaz tem. Por isso que todo mundo critica. Pô, mas ele tem que sair. Ele não. Ele... O grupo gostava. Ele gosta da origem dele. A Vila Cruzeiro, dos amigos. É, rapaz. Isso não faz mal pra ninguém. Ele não menospreza as origens dele. Ele é feliz, né? E ele é muito carismático. Uma vez ele foi... O futebol acho que não trazia mais a felicidade pra ele, né? Pode ser, pode ser. Ele é muito carismático. Uma vez... Ele foi algumas vezes lá na Fox. Numa dessas, lá no Rio. A hora que ele entra na redação... É uma coisa impressionante. Jornalistas, tudo. Tudo que ele entra agora. Para, ele tira foto com todo mundo. E as pessoas ficam encantadas de ver o Adriano. Ele exala, né? Simpatia. Bondade. Ele é muito carismático. Todo mundo gosta muito dele. Principalmente que nem pessoas que trabalharam diretamente com ele. Todo mundo. Ele só... Eu vejo ninguém falar mal dele, cara. Ninguém fala mal dele. Mas como é que... Puta, aí chega no dia da fisioterapia, o cara não vai. Aí acho que... Aposto que a equipe acho que devia ter ficado mais chateada do que... Olha, eu não controlo isso porque... É... Desde 2007... Eu nunca fiz jogo mais no Corinthians, nada. Os últimos jogos que eu fiz com o médico foi no Santos. Então, a minha função lá é operar. Ajudava a coordenar e tal. Depois já resolvemos. Até pela minha própria faixa etária. De não poder ir muito lá. O Bruno Maziotti que está controlando junto com a Ana Carolina. Segundo relatório. Ele faltou mais de 50 vezes na fisioterapia. Caralho. Aí fica difícil. Tem como recuperar, né? E ele mesmo parece que afirma. Não, já... Não, ele falou. Me arrependo muito. A Copa de 2010... Podia ter Adriano e Ronaldo, cara. A Copa de 2010 podia ter Adriano e Ronaldo. Adriano e Ronaldo eu não digo... É, Ronaldo que realmente... Nem por causa de gordura, nem nada não. Realmente. Aquelas lesões que ele teve no joelho atrapalharam. Ele perdeu os 4, 5 anos da carreira dele. Que ele poderia facilmente ter jogado. Podia ser Adriano e Ronaldo, de fato. Ele poderia estar no grupo. Mas, principalmente, Adriano e Ronaldinho eram para estar ali fortemente, né? Em 2014, Adriano e Ronaldinho eram para estar também. Aí, com certeza, essa geração do Neymar estaria mais tranquila. E a gente, Luiz Fabiano, foi bem, mas... Eu acho que vai ser difícil ter. Eu amo o Sérgio e o Chulapa. Careca? Do mesmo jeito, né? Amo o Sérgio, meu amigo particular. Canhoto. Ah, é verdade, Canhoto. O Adriano. Eu acho que nós vamos ver nasceu outro. O Adriano tem uma vibe um pouco... Eu não sei se eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas ele me lembra um pouco daquele personagem do... É... A Espera de um Milagre. O John Coffey. Aquele grandão. Tipo essa coisa da bondade, que o pessoal sempre fala dele, da alma. De ele ter essa aura de um cara muito bom e muito humilde. O John Coffey, que é... É... Se fala que nem café, mas não escreve igual e etc. Que é aquele cara que fazia o milagre. Que a presença dele só trazia o bem. E, no final, a maldade do ser humano fez aquele cara Acabar tendo que ser sacrificado. É... E... Eu já pensei isso muitas vezes, mas nunca falei em vídeo assim. Toda vez que eu... Às vezes eu tenho também um canal de filme chamado Cinema Casual. Ainda não fiz um vídeo sobre esse filme. Mas eu costumo assistir uns filmes anotando coisas, etc. Inscrito mentalmente ou gravando com o celular assim. Pra poder depois fazer o roteiro e falar no vídeo. E esse filme é um filme que tá na minha lista pra eu rever. E toda vez que eu vejo a capa dele, eu lembro do Adriano. Porque o John Coffey é muita vibe de tudo que todo mundo relata sobre o Adriano. Ele realmente parece ser... E todo mundo sempre fala isso. É um cara tão do bem. Tão do bem. Que ele... Pô. Ele faz tão bem pras outras pessoas. E o único mal que ele causa é pra ele mesmo. Porque ele faz algumas coisas que, às vezes, acabam prejudicando a ele próprio. Mas aos outros, ele só faz o bem. Assim, realmente ele poderia estar jogando aí até há pouco tempo atrás, né? Porque eu tenho 40. Ele tem 41. A gente tem a diferença aí de um ano e um mês, né? Digamos assim. Ele poderia ter jogado facilmente. Então, uns 37, 38 aí. O Ibrahimovic terminou um tempo atrás agora, esses dias aí, com uns 42 anos. O Adriano poderia estar jogando até 42, vai saber. Mas, realmente, infelizmente, encerrou a carreira mais cedo. E, né? Mas foi um grande atacante do nosso futebol aí. De quem eu sou realmente bastante fã. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou. O que você achou do Adriano. O que você achou desse vídeo. Quero muito saber. Se inscreva no canal. Acione o sininho da notificação. Deixa um like aqui no vídeo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e... Fui.